E as etapas do embalde marketing são divididas em atrair visitantes qualificados, converter visitantes em leads, relacionar com leads, vender para os leads mais qualificados e analisar os resultados para a melhoria do processo. Então já é a etapa do finalzinho do PDCA ali para analisar as melhorias e, vamos dizer assim, aprimorar o funil. Então é atrair, converter, relacionar e vender, são aquelas clássicas etapas, mas vamos entender a fundo como que elas se aplicam no conceito do embalde marketing. Primeiro a parte de atração. Atração, a gente tem alguns canais que podem promover a atração de pessoas para o nosso produto. O blog é a produção de conteúdo planejado de qualidade, baseado no seu público-alvo, nas etapas do processo de venda e focado em estabelecer um relacionamento com o cliente. Então o blog é muito comum para você manter o seu cliente nutrido, para postar artigos, para postar vídeos, e-books, podcasts, maneiras de se relacionar com o seu cliente, mas é muito importante que o seu blog, de fato, seja um blog com conteúdo de qualidade, bem planejado, alimentado com a frequência adequada, porque é um erro muito comum as empresas ou as agências de publicidade venderem para o cliente. Um blog entrega aquilo para o cliente e o cliente não tem recurso necessário, direcionamento necessário para produzir conteúdo. Então esse é um cuidado que você tem que tomar. Se é para ter um blog, tem que ser um blog de alta qualidade, de alta atualização, frequência certa, com conteúdo adequado, todo esse cuidado. Uma outra forma de atrair são os links patrocinados. Link patrocinado pode ser link patrocinado pelo Facebook, Facebook Ads, ou pelo Google, por exemplo, Google Ads. São maneiras de comprar anúncios pagos para entregar uma certa oferta certa, no momento certo, para um público específico. O bacana dos links patrocinados, desses recursos, é questão de a gente conseguir direcionar o nosso foco, realizar segmentações adequadas de público-alvo, faixa etária, perfil, região. Então a gente consegue, vamos dizer assim, investir um dinheiro muito direcionado que aumenta muito a nossa chance de conseguir um público qualificado, um contato qualificado, um potencial cliente qualificado. Uma outra maneira de conseguir atrair pessoas para a sua empresa é o SEO. O SEO é um sistema de ranqueamento do seu site no Google que permite situar o seu site em um local visível para que todos façam pesquisas relacionadas ao nicho de mercado e encontrem a sua empresa. O SEO é uma estratégia que você consegue ter um posicionamento no Google em função da quantidade de conteúdo relevante que você gera. Ou seja, quanto mais artigos você postar no seu blog, com palavras-chave específicas que tenham relação com o seu negócio, relação com o que o seu cliente procura, e quanto mais clientes procurarem essas palavras e encontrarem o seu site, maior vai ser o seu posicionamento no Google e o Google é uma enorme vitrine. Então ter uma boa estratégia de SEO é muito importante para que você consiga ter um bom posicionamento e isso gera bons resultados para a empresa. E por fim, as redes sociais também são um ótimo canal de atração de pessoas. Há inúmeras formas de utilizar desse meio, conteúdo de qualidade, fóruns de discussão, e buscar ter uma abordagem mais pessoal também é importante. Então assim, essa aproximação, rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, todas elas são ferramentas importantes e canais de comunicação no qual você pode expor os seus artigos, conteúdos, blogs e atrair pessoas para a boca do teu funil. Na etapa de conversão, você pode oferecer ofertas diretas, landing pages e ofertas indiretas. Vamos entender o que é isso. Ofertas diretas, ofertas diretamente voltadas à compra, ou seja, solicite seu orçamento, demonstrações, testes gratuitos, isso é uma estratégia muito boa. Ofertas indiretas são focadas em estágios menos avançados da jornada, ou seja, possuem o objetivo de educar e resolver problemas específicos dos leads, dos potenciais clientes. E-books, webinars, ferramentas, vídeos, questões que você vai continuar no processo de educação, de sensibilização do seu cliente. E aqui a gente traz um conceito de landing page. Provavelmente, se você navega na web, você já deixou o seu e-mail, preencheu um formulário para poder baixar um e-book, para poder assistir um vídeo. Isso é um recurso muito comum, que nada mais é do que tudo isso que eu estou explicando aqui, como a própria tradução literal do inglês colocaria, a landing page seria a página de pouso, é onde o seu cliente vai pousar, vai colocar as informações dele para que a gente consiga, de posse das informações dele, retribuir o benefício, a vantagem, o conhecimento, o conteúdo oferecido. Então é isso, o conteúdo é gratuito, mas tem que deixar o e-mail e o telefone pelo menos, porque são oportunidades que a gente tem depois de retomar esse contato e continuar esse relacionamento. Além de landing page, a gente trabalha com algumas recursos. O call to action é o botão que, vamos dizer assim, chama para a ação. Então inscreva-se agora, garanta essa vaga, aproveite essa oportunidade, baixar o e-book. Então tem alguns botões, elementos que estimulam a ação. O formulário, para captar as informações relevantes. E o headline, para chamar a atenção do usuário, provocar interesse. É uma frase de impacto que provoque o gancho, que estimula a pessoa, aquele momento ali, a executar aquela ação. Depois que a gente trouxer para dentro do funil, a gente vai começar a etapa de relacionamento. Agora a gente começa o processo de educação, de relacionamento, manter o contato, é aquela história. E como é que a gente pode se relacionar? Com e-mail marketing, automação de marketing e lead nutrition, que é um dos recursos. Então, e-mail marketing. Segmentação é fundamental. Cuidado com e-mail marketing, com disparo de massa. É muito polêmico isso. Tem que ser uma conversa muito respeitosa. As pessoas que utilizam muito e-mail marketing acabam tendo um efeito contrário nos seus negócios, porque gera repulsa nos clientes. Então, a segmentação é fundamental. Você entender cada nível de cliente, qual história que você já teve com ele, qual o interesse dele, quem que é a persona. O objetivo é evitar menos e-mails para obter melhores ou os mesmos resultados. Podem ser e-mails promocionais, possuem o objetivo de promover ofertas, ou newsletter, e-mail periódico, com um conjunto de ofertas, conteúdos, em níveis diferentes. É muito comum você receber newsletter mensal de empresas, de blogs, que são maneiras de manter esse relacionamento. O legal do e-mail marketing é quando a gente caminha para a automação de e-mail marketing. A automação do marketing. É você estabelecer gatilhos de maneira que, se o cliente percorrer um determinado caminho, ele recebe um determinado e-mail. Se percorrer o outro caminho, recebe o outro e-mail. E aí existem diversos softwares e sistemas disponíveis na web que oferecem esse recurso de automação de marketing. Isso é muito bacana. Ajuda a gente a ganhar escala. Os e-mails são enviados automaticamente a partir de determinada ação, como o preenchimento de formulário, como o preenchimento de formulário, realização de compra, ou visita a uma determinada página do site. E o Lead Nutrition, manter o relacionamento com o lead, com caráter educador, respeitando o seu momento do jornal de compra, ou seja, não simplesmente ofertando a solução oferecida. É uma questão de manter o relacionamento. A compra, nesse momento aqui, ela tem que ser muito natural, muito indutiva, e pouco forçada. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar, porque a gente está focando no relacionamento, não está focando na compra. E aí agora sim, é a venda. É quando a gente percebe que aquele lead está tão interessado, que você só precisa de virar a conversão, de fazer uma oferta, uma oferta interessante, que seja adequada ao que ele espera, para poder realmente transformar aquele lead, aquela oportunidade, em venda. Então, o que a gente faz aqui? O Lead Scoring e o Inside Sales. O Lead Scoring é pontuar ações e informações dos leads, a fim de entender a situação da sua base, e encontrar as suas oportunidades de negócio, baseado no perfil dele, e no interesse dele. Pô, Tiago, como é que eu faço isso? Na mão? Muito difícil. Mas existem diversos softwares, eu recomendo o RD Station, é o que eu uso, é o que grande parte dos meus clientes usam, é um software que gera muitos resultados nessa gestão, e faz o controle de todo esse funil. Então, a gente vai classificando o lead, até que de fato ele tenha um potencial de venda, e o Inside Sales é um time de vendas, preparado, manter o time usando tecnologias de comunicação, para fazer reunião, demonstração, fechar contrato, reduzindo o custo, otimizando o processo. A gente tem um time de vendas, e é importante que as pessoas tenham também, que os clientes tenham, preparado para fazer a conversão, preparado para poder conversar com o cliente, apresentar os benefícios, vantagens e oferta irresistível, para que a conversão seja realizada. E por fim, no final disso tudo, a gente tem um processo de análise, que acontece a todo tempo, a todo instante, mas é importante frisar e reforçar, em função da necessidade de estar sempre refletindo, repensando, olhando as inovações que o mercado está oferecendo, coletando a percepção do cliente, em relação ao que foi oferecido, a aderência do cliente, as ofertas realizadas, enfim, isso é fundamental, e aí a gente utiliza a ferramenta Web Analytics, oferecida gratuitamente pelo Google, que avalia precisamente os resultados do processo, comprovando o resultado, os investimentos com base nos fatos. A ferramenta mais utilizada e conhecida é o Google Analytics, então, como eu falei, é a ferramenta que faz a análise. Então, quando te falarem em embalde marketing, é importante você lembrar que essa questão de oferecer um conteúdo para atrair pessoas e oferecer conteúdos para se relacionar com as pessoas de uma maneira que você vai, de uma maneira intuitiva, orientar o seu cliente, educar o seu cliente, despertar no seu cliente as necessidades, as oportunidades e as vantagens do produto que você tem que oferecer para ele. Esse é o conceito, oferecer valor para que depois essa retribuição naturalmente venha, e esse é o embalde marketing.